Ai minha xerequinha, ai, ai minha xerequinha, ai minha xerequinha, ai, ai minha xerequinha Quando a luz dos olhos meus é... Vou voltar de verdade, eu estava com puro cansaço, dava de fazer nada Também fico o dia todo invasendo DJ, o dedo nessa xereca, os cinco dedos assim na xereca Também, né, meu amor? Bora ganhar um tempinho, né? Eu, quando arrumou o namorado Eu, quando arrumou o namorado Com a brisa da minha... Falando do meu peito, uma dor E ela faz toda a performance, viu? Ai do nada, ela só em mim não brega Olha, olha, já começa a rebolar, tem até dança Alô, galera, cadê o Big Brother? Vai começar aqui, olha isso aqui Cala a boca, baleia O Matata Família, ô Moleque, cala a boca, menino, branquero Tá aí revoltado com a vida, vai esse laço, cara Gente, eu tô passada Por que tu é assim, menino, tão problemático? Ô, migue Oi, ó A Grete, mulher, cantora Oi O que ele tá falando? Um boy não, meu amor O que ele tá falando? Olha, olha, me chama no aumentativo, não é diminutivo, não O que ele tá falando? Cara, drode Que parada sinistra, meu irmão Diminutivo é pra você, seu vagabundo O que é, mulher? Tá incomodada também? O quê? Filha tela pra mim, eu não consigo escutar É o quê? Quando eu morrer, eu quero sentir... Cheguei aqui no Big Brother, bora lá, vai começar aqui Vai começar aqui o Big Brother, quem vai ganhar sou eu Eu sou a próxima Julieta, viu? Alô, galera Meu Jesus Cristo, como isso foi zoado Ai, meu Deus Ai, minha xereca De gay ou menino, tu é todo problemático, né? Cala a boca, idiota Cala a boca, baleia, ninguém tá falando isso não Eu tô falando sim, meu amor, que eu tô aqui no jogo Esse vagabundo não tem nada pra fazer, vagabundo Ai, não tem nada pra fazer Vagabundo, ô vagabundo, vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Chama ele de 17 toneladas Pode sim, cara De 17 toneladas Seguei no Big Brother, galera Olá, Juliette Juliette, mulher Ué, esse povo aqui Galera, eu cheguei no Big Brother, boninho Ei, Gabriel Ei, menino Quem, 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 quem Quem é que tá me xingando aqui, vagabundo? Quem é? Quem é? Quem é? Mas você se mata Eu acho que pra mim, ridícula que é ela Ó Ó, aqui ó Roblox Quem vai ganhar aqui nessa prova agora sou eu também Nossa Merdança Eu odeio, eu odeio você, cara Eu também odeio, baleia, baleia Eu vou matar você, eu sou Ô, seus doente Cala a boca Esse povo do Roblox é doente, viu? No Roblox, bora melhorar, né? Baleia, baleia Baleia, baleia Vou te instigar pro paredão, cara Indica 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 Eu vou estourar o cerro, cara Eu vou estourar Eu vou estourar Olha isso, minha ameaça Se você tá ao vivo agora pra 100 mil pessoas, tá? Ele tem maior cara daquelas meninas que faz boquete todo dia no beco, velho Menino Menino, mas tu é doente, viu? Deixa tua mãe saber dessa conversa que eu vou gravar e mostrar pra ela É, eu vou mostrar pra ele Ele já sabe, meu amor Todo mundo já sabe Por isso você tá morando na rua Na rua só se tiver morando tu, né, branquelo safado? Ih, protegeram o leque da parede? Ah, protegeram ele da parede Beijo, meu amor Olha quem não vai pro paredão Eu mesmo Beijo pra você, meu amor Não vou pro paredão Me protegeram Beijo pra você Morra aí, se engula, se entale Morra Não vou pro paredão Beijo pra você Beijo, beijo, beijo Eu não vou pro paredão Tô microfone de caixa de sucrilhos aí, não tem nada pra enganar, não Microfone de caixa de sucrilhos só se for o teu que tá aí debaixo do travesseiro jogando, né, vagabundo? É, aham Nossa, desculpa aí, ô tijolo Tijolo? Cara, joga numa brincadeira, baleia Vagabundo, vou hackear o IP de vocês e vou aparecer na porta de vocês Só com boletim de ocorrência Caraca, baleia Cala a boca tua, criança, vai tirar essa tua fimose É você, ô gay O gay é você Qual que é a lógica, mano? Ah, fala de novo? Ah, meu amor, só falo uma vez, se você quiser repeat, bate minha música Nem sei se faz música ou Pabllo Vittar Faça música mesmo, o nome é Gloria Groove do Brasil O quê? É, vou desmaiar você no suco dele, você vai falar que nocauteou você Então desmai aqui, meu amor, você não é o gostosão, eu digo que você tem 3 bolas Tenho mesmo, como cê sabe Porque tu é de Chernobyl, todo necrosado, lógico que vai ter 3, né? Já não tô conseguindo andar Tá tudo enlouquecido aqui pra mim Agora o próximo é o seu, baleia Queria ganhar só esse Big Brother aqui Mas se eu for paredão, eu vou... como é que fala? Eu fecho o jogo, tá? Que eu não vou estar ouvindo esse idiota falando, não Ele votou, ele votou, baleia Baleia, baleia Ele não consegue conversar e acha que tá no jogo, vai falar o que quer Ah, é um jogo, mano Sim, gata, é um jogo, mas não tem um porquê de você tá xingando todo mundo aqui de baleia Não tem porquê de você tá xingando aqui outras pessoas de baleia Ele votou eu e mim no joguinho, cara Não, gata, não é essa questão não É a questão de discurso de ódio que vocês fazem aqui dentro do jogo Aqui é um jogo que a maioria é criança Vai lá, ô... Ô Karol Conká Aqui é um jogo que a maioria é criança Não tem um porquê de vocês, uns idiotas desses, tá xingando aqui Boa noite, galera Boa noite Tudo bem? E aí, parceiro? E aí, parça, suave? Suave, parceiro Tá rindo de quê, menino? Nossa, mas forçando essa voz, meu amor, se você forçar mais um pouquinho você vai se cagar Gente, isso aqui é um... Olha, vou te falar Ah, é, fia? Então sabe o que você se faz? Você se joga nele do rio e fica meia hora lá dentro Mulher, se tu forçar mais um pouquinho tu vai se cagar, viu? Gente louca, pirada, cara, ainda bem que tá aí Ainda tem que sair Ainda tem que sair Ainda tem que usar lá dentro e brinca daqui fora Ainda tem que usar lá dentro e brinca daqui fora Ainda tem vaca, mas calma Ainda tem oito votos, meu Deus, também tem oito votos Meu Deus Meu Deus Que meu Jesus Cara lá, se montou, graças a Deus Oi, Henrique, quem é essa rapariga aqui? Ai! Tá bom, não se olhou no espelho, calma Não, meu amor, não vi seu reflexo, não O que é, mulher? Para de ser assim, mulher, pelo amor de Deus Ai, mulher, tá chamando homem de mulher Eu só tenho gente doente aqui no Roblox Nunca mais na minha vida eu vou jogar Roblox Eu só tenho gente problemática aqui no Roblox Não arrependo o resto da minha vida, não quero jogar Tá, tá Gente, eu não sabia que o Roblox era assim, não Pelo amor de Jesus Cristo, não, meu amor Deus me livre, eu não aguento, não Não, gata Pelo amor de Deus Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom Me esfregar na sua boca, ser o seu batom Mas eu nunca tinha esquecido E o meu amor de Deus E eu?- Porque...